Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar Vou dar noite, vou dar noite Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar Vou dar noite, vou dar noite Mestre! Mestre! Coração que ama não tem idade! Por isso vem, faz-me bem! Formigueiro que a gente sentei! A fluir, faz sentir O calor no vento a subir Esta noite! Vou dançar, mas é-me cansar! Mais alto! Vou dançar, mas é-me cansar! Mais alto! Mais alto! Mais alto! Mestre! 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 Vou dançar, dá-te a me cansar E essas mãos todas vão em cima Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mais dois, mais cima, mais dois, mais cima Vou brinchar, vou dançar, dá-te a me cansar Oh, oh, ah, gafolga da encantação Vou dançar-te a me cansar E essas mãos todas vão em cima, agora Oh, 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 oh Gafolga da encantação Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado, obrigado. Continuamos com o suave reggaeton. Obrigado, obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.